Aumento o som, ética de rua e xdp pros guerreiros Original gangsta, rap, hip-hop brasileiro É nóis mesmo, nos sobe e desce da bachada Correndo atrás, cultura pra molecada Lazer, saúde, muita paz Longe de alma, cebosa, polícia despreparada A lei não deixa o pai educar Polícia, spank, mata, maloca, reage Rap nas caixas, break nas ruas, grafite nos brus da quebrada É autoestima pura, unir os b-boys, rappers, djs, grafiteiros Resgate ao movimento, sem patifaria, salvar maloqueiros O Porto Rico, Santa Maria, Planaltina, Ceilândia Parando o assombradinho em torno do sul, cama Quando eu me lembro dos mano, vem a lembrança firmeza Daquele vinho rolando, tô dominó sobre a mesa O degolado sorria e falava Tá formado Onde tiver que esteja e com Deus aliado Um abraço pra Donatina Que ainda sofre pra caralho Infelizmente isso faz parte da vida Aliás, nem tudo é como queremos Mas a gente corre atrás Com humildade e coragem Mantendo proceder Basta o lugar e a hora é errada Ó, neguinho, pra cê ver Que tudo acaba e ninguém vai chorar Por você Mas enquanto nossa voz ecoar Não é o fim Quero seu bem, sei que bom Aí Dom, vai por mim Vai por mim Quantas mães chorou E quantas ainda vão chorar mais Alguém me diz onde está o amor Onde eu consigo encontrar a paz Quem sabe quando um novo dia nascer Voar de a maldade e deixar de existir Eu ver as crianças voltar a sorrir Maloca, reage, não é o fim Vamos fazer do nosso jeito Em prol do povão Corre, descruza os braços Promove revolução É por essas vagas que racha No comércio paralelo Vários se iludem na quila E larga o colégio O respeita muito Deixou de ser prioridade Foi incentivar os moleque A cursar faculdade Porque eu ensino Por conta própria Que oferece futuro Enquanto o crime na quebrada Só promove luto 26 mil por mês Não garante médico nem saúde Polícia na rua Não é cultura Nem qualidade de vida me ilude Sou antissistema Porque não me vento Na luta Tô aí Nego do lado de cima Os planos prosseguem A loca, hip hop E os planos prosseguem Com muita correria E força de vontade Queremos paz e união Bem longe da maldade Mas se quer treta Vai ter treta Ninguém baixa a cabeça Só que paz é o nosso lema Neguinho não se esqueça Vamos fazer diferente Em prol da pivetada Quero os moleque na escola Longe da bocada Fim de semana no clube Banhando de piscina E não banhado de sangue Por causa de droga na esquina Tristicina Que ocorre com frequência Fique bem longe do crime Procure inteligência Enquanto nossa voz Ecoar não é o fim Quero seu bem Sei que bom Aí então vai por mim Yeah, yeah, yeah Quantas mães chorou E quantas ainda vão chorar mais Alguém me diz Onde está o amor Onde eu consigo encontrar a paz Quem sabe quando um novo dia nascer O ódio à maldade Deixar de existir Eu ver as crianças Voltar a sorrir Maloca, reage Não é o fim Quantas mães chorou Alguém me diz Onde está o amor Quem sabe quando um novo dia nascer Eu ver as crianças Voltar a sorrir Maloca, reage Não é o fim Eu ver as crianças Vai se Onde está o céu Eu vi Veja Eu vou Obrigado.